Pra você que já tentou a sorte várias vezes no 1084+, e no 1085+, e não tirou nada, eu trago a solução. A FooTrading tá com uma super promoção pra você conseguir montar o seu time ideal nesse final de FC24, onde um milhão de coins está saindo apenas por R$89,00. E quanto maior o número de coins você quiser adquirir, maior vai ser o seu desconto. Pra isso o link tá aqui na descrição e utilize o cupom JANELA. Salve e salve rapaziada, link na área trazendo mais um pra vocês. Onde eu venho trazer pra você que vai continuar no FC24, ou até mesmo pra você que tá procurando aí ainda o melhor time possível. Nesse vídeo eu venho te mostrar os três melhores jogadores de cada posição. Os três melhores goleiros, laterais direitos, zagueiros, meio campistas, pontas, atacantes. E exclusivamente nesse vídeo eu vou mostrar apenas jogadores de origem. Não vou mostrar, por exemplo, olha esse cara é meio campista, mas ele rende mais na lateral, tá? E vou mostrar também apenas jogadores que você pode adquirir através do mercado de transferências. Vamos começar então pelos goleiros. Aqui pra mim nem tem muito erro, tá rapaziada? Um dos melhores goleiros do jogo, custa R$37.000, é o Chekizu do Damássia. Ele que tem aqui seus 1,96m. Pra mim o segundo melhor goleiro, talvez até terceiro, é o Schmeichel 97, que nesse momento custa R$87.000. E o outro goleiro é aquele que você tira a todo momento, quando você faz um 10,85m mais, que é o Courtois. Também é um goleiro alto pra caramba de 1,99m. Agora vamos pra zagueirada. Na zagueirada, rapaziada, eu não consegui resumir em apenas três. Então eu vou te mostrar quatro. Pra mim o melhor zagueiro do jogo hoje, disparado, é o Van Dijk. É um cara que tem carrinho, guaxinim, lançamento, bloqueio. 99 de overall. É um jogador muito consistente. Quem já jogou com o Van Dijk sabe. Então pra mim esse é o melhor zagueiro. Os outros três ficam ali, basicamente, pô, escolha uma zaga perfeita. É o Van Dijk, mais um desses outros três. A gente tem aqui o Lúcio, que também é muito bom. Que inclusive tem aéreo, tem guaxinim, tem aqui até o foguetão pra poder correr mais. Também 99 de overall. Temos aqui do lado o Konate, que também é um absurdo de bom. Apesar de ter apenas três play styles plus. É um jogador muito bom. E a gente tem aqui também o Salibar. Inclusive de todos esses, talvez por ter três play styles plus, o Konate seja o último. Mas o Salibar também é muito bom. Aqui envolve body type, tá? Então pra mim o Salibar também é aqui uma cartácia pra você que precisa de um zagueirão. Vamos agora de lateral direito. Pra mim o Stones é o lateral direito defensivo mais completo que a gente tem. É um cara que tem lançamento, tem exol, tem guaxinim, tem aéreo. É um cara que é alto 1,88m. Junto com o aéreo ele consegue tancar muito bem as jogadas aéreas. Ele não é bom ofensivamente em questão de finalização. Mas tem uma visão boa, cruzamento dele até quebra um galho. Então pra mim o melhor lateral hoje é o Stones. É o melhor lateral direito. Aqui tanto pra direita quanto pra esquerda a gente tem o Frimpong. É um jogador que eu testei e é bem móvel, né? 5'5 e tudo mais. Porém eu acho que ele não corre esses 99 que tá aqui na carta. Mas mesmo assim é uma das melhores opções. Inclusive nele aqui vocês podem utilizar a sentinela, tá? Pra dar mais defesa e físico. E o nosso terceiro jogador é o Carvajal, rapaziada, que é muito bom. O cara corre 97, defende 98, físico 95. Não é 5'5, mas tem um chute aqui até ok também. Então seria a minha terceira opção. De lateral esquerdo, rapaziada, eu separei um pouco mais jogadores pra vocês. São 5 no total. E a gente começa aqui com o Theo Hernandes. Que é um cara bem legal. É um jogador que não é baixo, né? Tem 1,84m. Tem uma defesa boa, fisicamente bom. Chega bem à frente também com 5 de skill. Então é uma boa opção aqui. No Theo Hernandes a gente pode colocar a espinha dorsal. Temos aqui também do lado a Rolfo. Que é interessante. Eu falei pra vocês que ofensivamente ela deve ser muito boa. O defeito dela pra mim é a altura. 1,78m. Então se por acaso o seu adversário jogar na bola aérea, vai ter ali uma certa dificuldade. Nela a gente pode utilizar âncora. Temos também a Karchawi, que também é uma boa opção, tá rapaziada? Cor 99, defesa boa, fisico ok, aqui 5,5. Mais uma vez, igual a Rolfo, né? Estatura é um pequeno problema. Aqui a gente pode utilizar a sentinela. Temos aqui também o Kamavinga, que atua aqui pela lateral. E é um cara que pela lateral vai bem. É um jogador um pouquinho mais alto, de 1,82m. É um cara que defende muito bem. Físico bom, passe bom. É um cara que corre 95, defende 98, físico 93. Tem um lançamento, tem um guaxinim, tem carrinho, tem força. Então é uma boa opção aí pra jogar na sua lateral esquerda. Temos também o Davis, tá rapaziada? Que apesar de ter 3 play styles plus, também é muito bom. É um cara com 5 de skill. Corre bem, tem uma defesa e um físico também muito bons. E a gente finaliza aqui com o Mendy, que também é bem legal. Corre 99, tem 4 play styles plus. Tem uma defesa e um físico bom também. Vamos pros meio campistas. Podendo fazer primeiro e segundo volante até meio. A gente começa aqui com o Depou, que é um cara mais ofensivo. Afinal de contas, os play styles dele são todos mais ofensivos, né? A gente não tem nada de defesa. É um cara que corre bem, drible, passe bom. Então é uma cartinha interessante. Temos também aqui o Backhunt, que é muito bom, tá rapaziada? Tem aqui o Foguetão, chute colocado, passe forte. Algumas pessoas podem até falar, vou usar na ponta. Talvez até renda, mas eu utilizaria mais no meu campo. Porque tem uma defesa ali pra ajudar a marcação. Então o Backhunt aqui também entra aí na nossa meiuca. Temos aqui a Sawa, que também é muito boa, tá? Defende 99, físico 86. Não tem uma estatura tão grande. É uma jogadora de 1 metro. Aqui nem tem, acho que 1 metro e 60 e alguma coisa. Mas é bem boazinha. Tem aqui também o Guaxinim, tem o Isol, tem o Press Proven. Então é uma boa carta. Temos aqui também o Kanté, pra você que faz questão de jogar com o primeiro volante. O Kanté é aquele cara que sempre vai estar ali no calcanhar do adversário. Mais uma vez, é um jogador um pouco baixo. Então nesse momento do jogo, principalmente pra você que vai seguir jogando, eu prefiro sempre uma linha de meu campo um pouco mais alta, tá? E aí pra mim a linha mais interessante seria a Putelas, que é uma das nossas jogadoras aqui, composta com mais dois jogadores de uma estatura um pouco maior. Como, por exemplo, o Bellingham, que é o nosso próximo jogador aqui, que também é uma carta muito interessante, juntamente com o Gullit, que inclusive ainda está aí por DME, mas você também consegue comprar no mercado nesse momento por 200k. E o último jogador aqui, na minha opinião, é o De Bruyne. Chegando de ponte esquerda agora, a gente tem o Mbappé, que inclusive tá por DME, mas você consegue comprar por 1 milhão e 800 nesse momento. Joga também no ataque. Então pra você que quer usar de atacante, pode utilizar também, que é um dos melhores. Inclusive eu nem vou citar ele lá no ataque, porque já tô citando aqui de ponta. Temos aqui também o Rivaldo, que é a melhor cartinha histórica aqui do Rivaldo, tá? Rapaziada, 5-5, Cor 98, Chuta 97. Tem Finesse também, é uma cartaça. Temos aqui o Song, que também é uma carta muito boa. Cor 99, Chuta 99. Então é uma cartinha muito boa, tem sim uma finalização bem interessante, e é um cara com uma certa mobilidade. Temos aqui também o Menino Ney, que é simplesmente um absurdo, esse cara dribla demais. Temos aqui também o Ronaldinho, que é o último aqui do ponto esquerdo. De ponta direita, a gente tem esse Palmer, que é um cara que corre bem, chuta bem, 5-5. Tem até uma defesinha aqui pra ajudar, talvez possa até fazer um terceiro meio campista. Temos aqui também o Salah, que é muito bom, Cor 99, Chuta 99, Dribble também 99. Temos aqui o Saka, que tá 1.350. Pode fazer a ponta, mas a galera utiliza mais como um terceiro meio campista. E a gente tem aqui também a Hansen, que é um absurdo. E pra finalizar, temos o Dembélé. E pro ataque, galera, a gente tem aqui o Ronaldo, que nesse momento tá 1 milhão. Cara, 5-5, corre 99, chuta 99. Nem tem muito o que falar. Temos também aqui o Cristiano Ronaldo, que nesse momento 2-100. Um absurdo também essa cartinha do Cris. Temos aqui o Pelé, que também é muito bom. Já leve o Pelé também como um meio. Temos aqui o Messi, que também é uma boa opção, mas dentre todos esses, talvez seja o que fique mais atrás. O que é legal do Messi é o Finesse. Temos também aqui o Drogba, que também é uma carta muito braba, com uma finalização muito boa e com aquela força de tanque de guerra. Então, pra mim, esses são os melhores jogadores aí pra final de jogo. Me conta aqui nos comentários quantos desses jogadores você tem aí no seu time. Vamos juntar esse aquele abraço. Até mais tarde, é nóis. E eu fui. E eu fui.